Você sabia que 60% das palavras em inglês tem letras mudas? Isso significa que 60% das palavras tem letras que você lê, mas não pronuncia. É por isso que muitas vezes é difícil aprender a pronúncia em inglês. E nesse vídeo eu quero te mostrar quando que cada uma letra do alfabeto fica muda no inglês. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês. E na aula de hoje vamos falar de pronúncia e vamos falar sobre letras mudas, letras silenciosas. Aquelas que estão na escrita, estão quando a gente está lendo e escrevendo, mas quando a gente vai falar, quando a gente vai escutar, aquele som simplesmente não existe. Eu falo com vocês em vários vídeos que o inglês costuma ser muito difícil porque ele não é um idioma fonético. Ou seja, o que está escrito não é igual o que é lido, o que é falado em voz alta. Então fica muito difícil você acompanhar uma coisa que está escrita com uma coisa que está falada. Parece muitas vezes dois idiomas diferentes. Por isso é muito importante sempre estudar pronúncia em inglês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre cada letra do alfabeto e em que situações que essas letras podem ser mudas em inglês. E obviamente vamos começar pela letra A. E muitas vezes a letra A, ela é muda em inglês quando no final da palavra, essa palavra termina com C-A-L-L-Y. Vou botar aqui embaixo na tela para vocês verem. Quando essas palavras terminam mais ou menos assim, esse A, ele não é pronunciado. Então, por exemplo, a palavra basicamente, esse Li no final, geralmente tem esse som de mente. É aquele negócio que quando a gente traz do português para o inglês, muitas vezes tem referência, uma coisa acaba levando a outra. Esse é um daqueles casos que em vez de ser Li, vira mente. Em português. Então, por exemplo, basicamente. Em inglês se escreve assim, só que muita gente lê Basically. Só que esse A não é pronunciado. Fica Basically. Basically. Basicamente. O mesmo vale para Musical.ly. Não é Musical.ly. Não é Musical.ly. Esse A não é pronunciado. E também para Logically. Logically. Logicamente. Não é Logically, não. Esse A não é pronunciado. Logically. Logically. Vamos para a letra B. E a letra B, a gente tem duas situações que ela pode ser também silenciosa. Sim, muitas vezes a gente não pronuncia a letra B em inglês. E a primeira é depois da letra M. Na maioria das vezes você vê a letra M e depois a letra B. Essa letra B, ela não é pronunciada. Por exemplo, esse dedão aqui da mão que pronuncia Thumb. Thumb. Tem um B no final? Tem. Mas a gente não vai falar ele. Thumb. O mesmo vale para Cordeiro, ou então Carneiro, que é Lamb. Lamb. Olha só, a gente não fala Lamb. Esse B não existe. Tem a questão de M. Lamb. Escalar também. O verbo escalar, que é Climb. Não é Climb. Climb. O B não é falado. Isso também rola no meio das palavras. Por exemplo, o encanador é o nosso plumber. Plumber. Não é plumber. E outra situação também é antes do T. Quando o B vem antes do T na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra dúvida em inglês, que é doubt. Doubt. Não é doubt. Muito menos debt, que é dívida. Debt. Não é debbed. É debt. Outra palavra que é assim é a palavra subtle. Subtle. Que escreve subtly. Mas esse B não é pronunciado. Fica subtle. Como se ele não existisse. Mas muita gente me pergunta, Lucas, por que subtle não pronuncia o B? Mas subtitle, que é legenda, legenda de filme, sabe? Pronuncia. Por que que subtle tem, não tem som de B e subtitle tem som de B? Porque subtitle são duas sílabas. Sub é uma sílaba. Title é outra sílaba. Então, não é na mesma sílaba igual subtle. Subtle é uma sílaba só. Então, quando a gente tem essa divisão, subtitle. Aí tudo bem. Letra C. Geralmente, a letra C, ela fica muda quando vem em algumas situações depois da letra S. Por exemplo, é o caso da palavra ciência, que é science. Que se não tivesse essa letra C aí, ninguém ia nem perceber que tá faltando. O mesmo vale pra palavra scene, que é cena. Por exemplo, cena de um teatro, de um filme que você tá gravando e tudo mais. E também essa palavra que muita gente erra, que significa músculo em inglês, que é muscle. Muscle. A gente não fala muscle, nem muscol. É muscle. Muscle. Letra D. Sim, a letra D muitas vezes também é muda. Não tem uma regra específica, mas a gente consegue ver algumas palavras. Por exemplo, a mais famosa é o dia da semana, quarta-feira. Que não é Wedginess Day. É Wednesday. Wednesday. É como se esse D não existisse. O mesmo vale pra palavra handsome. Handsome. Que é bonito pra homens. Porque pra mulher a gente fala beautiful, mas é muito difícil a gente falar beautiful pra falar de um homem. Geralmente traços masculinos, a gente fala que um homem é handsome. Só que não é hand-some. O D geralmente ele não é pronunciado. Fica handsome. Sanduíche também é assim, sabia? Sandwich. Sandwich. A gente não fala sandwich. Esse D, ele geralmente ele costuma ser mudo. Principalmente lá nos americanos. Sandwich. Sandwich. E algumas palavras que a gente junta o D e o G. Esse G, ele tem um som novo. D. Então eles criam um som novo. D, G. A gente não fala esse D, por exemplo, na palavra bridge. Que é ponte. Repara, você não fala bridge. Não existe esse D. Letra E. Agora calma porque essa é muito importante. Essa é a maior fonte de erro de todo mundo. Tá calmo? Respirou? Parou o que você tá fazendo? Presta atenção. Se inscreve no canal. Pô, agora você passou a atenção? Você caiu de paraquedas nesse vídeo? Se inscreve aqui embaixo. Se inscreve no canal, entra na nossa família. Clica nas notificações também, no sininho. Pra receber e não perder nenhuma aula. E também deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Mas vamos pra letra E porque é sério. Não foi terror não. A letra E é o que o pessoal mais erra. E ele tem até um nome especial. A letra E, além de silent E, que seria o E mudo, também é chamado de magic E. Porque não necessariamente ele só não é pronunciado. Então, além dele ser mudo, ele também muda a pronúncia de outras palavras. E depois eu gravo um vídeo só sobre o magic E, mas a princípio é o quê? Quando a gente tem uma palavra sem o magic E, a vogal é curtinha. E quando a gente coloca o magic E, essa vogal fica longa. E como é que você identifica que a vogal é longa? Quando ela tem o mesmo som do nome da própria vogal. Então, quando o A tem som de EI, o E tem som de I. O I tem som de I, o O tem som de O. E o U tem som de U. Quando tem esse som na palavra, aquela letra tem aquele mesmo som do nome, é uma vogal longa. Caso contrário, ela sempre vai ser mais curta. Então, pega esse exemplo aqui agora. A palavra mad. Mad é alguém louco, alguém que tá muito puto. Mad. Você coloca um E no final, não fica mad. Tá? Fica made. Made. Repara, qual que é o som da letra A? EI. Então, colocou o E no final, a vogal fica longa. Made. Outros exemplos com as outras vogais. Por exemplo, pet, que é um animal de estimação. Colocou o E no final, vira pit, que é um nome. O nome de uma pessoa. Pode ser um pit. Só que a gente não fala pet. P-T. P-T. Não. Pit. Termina com T. A palavra, por exemplo, head. Eu escondi. I had. Tá? Head. H-I-D. Colocou um E no final, fica hide. No presente. Só que não é hide, nem hide. Hide. Não. Hide. Termina com D, igual head. Rod. Termina com D. É vara. Tipo, vara de pescar, sabe? Fishing rod. E você coloca um E no final, ele não fica roddy, nem roddy. Ele vira road. Road. O O vira ou, porque é o nome dele, né? Então, vogal longa, ou, road. E road é o passado de ride. Então, é andou, por exemplo, andou de cavalo. Road a horse. Tá? Andou de cavalo é feio, né? Andou a cavalo. Estou dizendo em inglês, mas em português está nota zero. E, por exemplo, a palavra cub. Por exemplo, um filhotinho. Um filhote de panda. É um cub. E você coloca um E no final e vira cube. Porque é o som de you. Então, cube. Só que termina com B também. Não tem o som de E no final. Então, repara que no final das palavras, quando as palavras terminam em E, esse E costuma ser mudo. Ele vai terminar com a última letra antes. O que é geralmente uma consoante. Então, vai terminar com o som da consoante. Mas, tem uma outra situação também que o E, ele é mudo. Quando a gente está no passado regular, que ele tem aquele ED no final, sabe? Na grande maioria dos casos, aquele E, ele não é pronunciado. Por exemplo, passado de work. Worked. Worked. Não tem worked. Isso não existe. Igual passado de play. Played. Não é play-ed. Play-ed. Não. Play-ed. Passado de perguntar, que é ask, fica asked. Olha só. Asked. Não é asked. Asked não existe. É asked. Esse E, ele é mudo. Depois do E vem o F. O F não tem situações que ele é mudo. A gente sempre vai pronunciar o F. E aí, a gente entra no G. O G tem duas situações em que ele é mudo. O primeiro é quando tem um N depois. Então, simplesmente, você ignora esse G. Que é o caso de sign. Sign, que é placa. Ou então, assinar, né? Sign this. Sign. Tem um G. A gente ignora. Ou então, foreign. Foreign. Uma pessoa que é estrangeira, de outro país. Foreign. Tá? Então, não é foreign. Esse não tem esse negócio. E isso vem de outras palavras, de outras origens. Por exemplo, até do francês. Que o G, muitas vezes, também não é pronunciado perto do N. É o caso de champanhe. Que tem o champagne, né? Que tem um Gzinho. É a mesma lógica. Então, tem o GN. Muita do inglês vem do francês. O inglês tem várias origens no francês. Então, esse G, ele é ignorado. O mesmo vale também para, algumas vezes, a dupla GH. Principalmente quando tem um som de vogal antes. Que é o caso de light. Ou então, high. Tá vendo? Tem G, H com som de vogal antes. Então, a gente não fala esse G e nem esse H. Daughter. Olha outro exemplo aí pra você. Daughter. Ninguém fala dogter. Não, é daughter. Daughter. E aí, a gente vai pro H. E aí, a gente vai pro H. Que é justamente a letra que vem depois do G no alfabeto. E, você já viu? Quando ele junta com o G e tem o som de vogal antes, ele também não é pronunciado. Mas tem outras situações também. A primeira é depois do W. Lembra daquelas perguntinhas? Double wage words. Que fazem aquelas perguntas tipo What, which, when, where. Olha só. Tudo W, H. E o H, ninguém fala nada. Só que não só essas palavras, outras palavras com WH acabam pegando a mesma regra. Que é o caso de whistle. Que é assoviar, por exemplo. Ou apitar. Algumas poucas palavras em inglês também, quando tem o H no início da palavra, esse H é mudo. Porque no português, todo H é mudo. Tipo, hotel. Só que no inglês, o hotel fica hotel. Então, repara que o H já tem um som. Um som que raspa a garganta. Mas, algumas palavras não. Por exemplo, hour. Ou então, honest. Hora e honesto. Isso aí também, o H é mudo. Mas, é bem raro. São pouquíssimas palavras. Mas, também pode acontecer. E, para finalizar o H. Muitas vezes, ele não é pronunciado em alguns casos depois do C, do G ou do R. Por exemplo, a palavra school, que é muito famoso. Escola. School. Repara. Depois, o H, ele simplesmente é ignorado. O som é de S, C, O, O, L. School. Não é school. Porque, geralmente, o CH tem som de ch, né? Tem até um vídeo sobre isso aí. Vou deixar aqui. Vídeo de diferença do CH com o som de SH. Diferença entre os dois. Vou deixar aqui. Mas, em alguns casos, cara, você ignora o H. A mesma coisa é de coral, que é choir. Olha como é que escreve. Escreve shoyer. Mas, só que, a gente pronuncia choir. Imagina você lendo um texto que tem a palavra choir. Você vai ler shoyer, com certeza. Você nunca vai lembrar que essa palavra é choir. Por isso que é importante aprender pronúncia. Falando da palavra choir, essa palavra foi usada no desafio que eu fiz com o Joe. Não sei se vocês viram. Eu vou deixar o link também aqui em cima no card. Foi um desafio de pronúncia. Um tentou pegar o outro com palavras de pronúncias difíceis. Eu ganhei, porque também eu dei uma pelada no final. Mas, eu ganhei. Isso vai ficar para a história. Vamos lá. Depois do G, por exemplo, a palavra ghost, que é fantasma. A gente não fala esse H. Não sei nem como a gente pronunciaria esse H. Não faz nem sentido. E, com R, por exemplo, a palavra rhythm, que é a palavra mais bizarra em inglês, porque ela não tem nenhuma vogal. Repara aí. Rhythm. Rhythm. Bizarro, né? Depois do H, vem a letra I. E a letra I, gente, tranquilo. A gente sempre pronuncia a letra I. A letra I é uma vogal. Ela é importante. Porém, tem uma palavra que a gente não pronuncia. Que é a palavra negócios, né? Que é business. Business. Ninguém fala buzziness, né? É business. Business. Na verdade, a gente até pronuncia o I. Só que, na verdade, a gente pronuncia o I no lugar do U, né? Essa aqui é a confusão. Mas o I, onde ele está ali na palavra, ele não é pronunciado. Letra J, a gente vai pronunciar. Não vamos entrar na letra J. Vamos para a letra K. E a letra K, quando ela vem antes do N, você já sabe, é uma regra muito clássica do inglês que ela não é pronunciada. Por exemplo, knife. Knife, que é faca. Não é key knife. Muita gente já brincou de I don't know, né? Não podia ter falado isso na zoeira da aula de inglês, mas I don't know, eu não sei. Só que é I don't know. Porque know também é K, N. Esse K não é falado. O mesmo vale para knee, que é joelho, não vai aparecer na câmera, eu não vou levantar meu joelho tão alto, senão eu tenho problema na coluna. Ou então a palavra knight, que não, não é knight de noite, é knight de cavaleiro. Que não confunda com cavaleiro, que é um homem educado, mas é um cavaleiro. Aquele da távola redonda, do rei Arthur e tudo mais. É o cara que bota a armadura e a espada, o cavaleiro, aquele é o knight. E aí entramos na letra L. E a letra L, para a gente que é brasileiro, é difícil perceber que ela é muda. Por quê? Porque no Brasil, quando a letra L não está no início das palavras, tipo Lucas, você pronuncia com um som, não, a gente, né? A gente pronuncia com um som de U. Então, por exemplo, alto. Alguém quer alto? Altura. Ninguém fala altura. Altura não existe, é altura, tem som de U. Só que no inglês, todo L tem o som de L do Lucas, do altura. Todo L em inglês tem esse som. Não existe o L em inglês com o som de U igual no português. Então, as palavras que eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, para a gente, é difícil perceber que não tem som de L, porque a gente puxa para o som de U. Mas para o nativo, eles acham muito estranho pronunciar com o som de L, porque se você colocasse um som de L de verdade do inglês nessas palavras, ficaria muito esquisito. Então, por exemplo, as palavras could, would e should. Muitas vezes a gente fala could, a gente tenta julgar um som de U por causa desse L, só que no inglês mesmo eles pronunciariam o quê? Could, could, should, would. Para eles mesmo é estranho, entendeu? Como nesse som é muito difícil de fazer dentro dessa palavra, você ignora e não precisa falar. Mesma coisa para andar e conversar, que é walk e talk. A gente, em português, a gente tenta falar walk e talk por causa desse som de U por causa do L. Só que lembra, o inglês, o L não tem som de U, o L tem som de L. Então, ficaria talk e walk, ficaria um negócio muito bizarro. Então, eles não pronunciam. É talk e walk. Luke Skywalker. Aquele personagem de Star Wars, né? O Luke Skywalker. Mesma coisa, por exemplo, para metade. Metade não é half ou health, nem nada disso. É half. Half. Não tem esse L, senão ficaria half. Ficaria um negócio muito esquisito também. E uma palavra que pega muita gente é a palavra salmão em inglês. Que é a palavra salmon. Eles não falam salmon. Não tem salmon. Salmon, não. É salmon. Não tem som de L, senão ficaria salmon. Salmon. Ficaria muito bizarro também. Então, eles tiram esse L. Então, salmon. Algumas situações que você fala, porra, se você botar o L do Lucas, do L, aquela língua lá no dente da frente, no meio dessa palavra, vai ficar muito bizarro. Então, provavelmente esse L, ele deve ser mudo. Mas é o seguinte, esse vídeo já está ficando muito grande, porque, cara, são muitas vezes alfabetos. Essa é a parte 1. Depois eu posso fazer uma parte 2, se vocês quiserem. Não sei se vocês vão gostar desse vídeo. Então, se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo, quero a parte 2, eu gostei, vale a pena gravar a parte 2. Se vocês curtirem, compartilharem com os amigos, muita gente assistir esse vídeo, tiver muita visualização, eu vou perceber que vocês gostaram, compartilharem e tudo mais. E eu posso depois sentar e planejar e gravar a parte 2, que vai, depois do L, vem com a letra? M, né? M até o Z. E aí eu faço essa segunda parte também do alfabeto. Combinado? I see you later. E aí